É o FG original, se não conhece já ouviu falar DJ G-M mais uma vez E aí DJ G-M, é a Mandrake, Mandrake na voz Diretamente é, restante Love Fuck Como é falho ser humano, podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou, que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado, veio de Adão e Eva Agora quem são vocês, pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez, com assemelhança e muito amor Caprichando a criação, quem assim é se duvidou Mas explica aí doutor, como o cego enxergou Paralítico andou, isso é a obra do Senhor A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça Rei dos erros 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 Como é falho ser humano Podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou Que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado Veio de Adão e Eva Agora quem são vocês Pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez Com assemelhão se muito amor Caprichando a criação Veio a ciência e duvidou Mas explica aí doutor Como o cego enxergou Paralítico andou Isso é a obra do Senhor A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça Reduzir 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 E explodiu de novo FG original Respeita 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 Obrigado.